Tá chorando porque, se você tem um Deus Que cuidar de você, eu jamais te esquecer Ele sabe de tudo, que você está passando Me mandou te dizer, que ele está cuidando Lembra de onde você veio, aonde que você chegou Lembra de todos os sentimentos que você já passou Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar Não chores, nem cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Não chores, nem cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Não chores, nem cuida de você, não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te dizer, que vai acontecer Ou você vai acontecer